O que fazer entre uma prova e outra, né, pra concurso aí, como o concurso da ESPSEX, né, que é realizado em dois dias, o que você deve, pode e não deve fazer nesse dia ali que tá entre uma prova e outra. Então já chega destruindo o like, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, e é importante que você entenda que nesse dia, né, entre uma prova e outra, você vai tá cansado, provavelmente você vai tá irritado, tá, provavelmente você vai tá desidratado, porque passou muito tempo ali sem beber muita água, aliás, é um bisu você levar uma água pra se hidratar, tá certo, durante a sua prova, sem muito exagero, senão você vai ficar indo no banheiro o tempo todo, porém, você vai tá cansado, porque você passou 4, 5 horas ali fazendo atividade, você tava tenso, você tava nervoso, o primeiro dia de prova é sempre o mais nervoso, então à noite não adianta você ficar perdendo tempo demais discutindo a prova, ficar perdendo muito tempo olhando, ah, mas isso, mas aquilo, não, você tem que se preparar pro dia seguinte, lógico, você é humano, né, eu lembro muito bem que eu fui lá, fui ver o gabarito e tal, provavelmente você vai ver também, se você conseguir, não veja, se você conseguir não ver o gabarito, não veja, porém, beleza, você foi lá, viu o gabarito, mas não fica perdendo muito tempo, no máximo, dá uma revisada rápida, você vai ver que a noite vai passar muito rápido, nesse dia, escreve o que eu tô te falando, dá uma revisada rápida nos conceitos do dia seguinte, né, olha ali seu resumo da tal, mas você vai ver que, cara, o cansaço vai tá muito grande, e a melhor coisa que você tem pra fazer é fugir de rede social, fugir desse barulho, colocar de repente um fonezinho de ouvido ali, escutar uma música, deitar na sua cama e dormir cedo, tá, comer, se hidratar e dormir cedo, essa é a melhor coisa que você tem que fazer nesse dia, pra você acordar no dia seguinte revigorado, e aí se você quiser no dia seguinte acordar ali uma horinha mais cedo, tá, sem exagero, não vai acordar 3, 4 horas da manhã, não, não é pra madrugar, mas, ah, vou acordar uma horinha mais cedo, só pra dar uma olhada nos meus resumos, não é só pra, de repente, fazer um exercíciozinho ou outro, você pode fazer, se você achar que é o caso, tá, mas, no dia da sua prova, dorme cedo, tá, vai dormir, vai descansar, que isso vai ser importante, e você vai ver que no dia seguinte vai fazer toda a diferença, você vai se sentar pra fazer a sua prova e tudo vai ser mais fácil, porque você já teve a experiência do dia anterior, tá, então, pega esse bisu, não fica se cansando à toa, que vai dar tudo certo, principalmente se você fez a sua parte, tá, eu falo muito isso aqui, se você fez a sua parte, você vai sentar na hora da sua prova lá e você vai ver que tudo tá dando certo, que você tá conseguindo fazer as questões, tá, que você tá conseguindo ter um bom desempenho, uma outra questão, você tem alguma dúvida, mas é uma dúvida consciente, vamos dizer assim, né, você não tá simplesmente, totalmente no escuro, você não sabe absolutamente nada, né, você tem um conhecimento ou outro, se você fez a sua parte, vai dar tudo certo, beleza? Então, fica com Deus, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, não esquece de deixar o seu like, deixa o seu comentário aqui também, fala pra mim como é que você tá se sentindo nesses momentos aí, véspera de prova, tá, fala pra mim se você já aplicou esses bisus aqui que eu te dei e até mais, vai dar tudo certo. Vai na missão, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau!